Nós somos do Hospital de Câncer de Cuiabá, do Mato Grosso. O Hospital de Câncer trouxe a nossa unidade móvel até o município de Alto Garça. A nossa unidade móvel contém um consultório de PSA, que é a coleta de sangue, o consultório da odontologia, mais o câncer bucal, o colo uterino, que é o CCO, e a mamografia. Os exames são realizados dentro da nossa unidade móvel, que é o nosso ônibus. O resultado sai exatamente no mesmo dia, no mesmo horário, e logo já passa dentro da unidade do município com os nossos médicos. Também o Hospital de Câncer trouxe quatro especialidades médicas, o urologista, o médico responsável pela mama, o da pele e o bucomaxilo. Aqui a gente já consultou, já tem alguns pacientes que serão encaminhados para o hospital para continuar o tratamento. Porque teve indicação de cirurgia de pele, biópsia de mama e biópsia de próstata. Ou seja, aqui hoje é o primeiro contato com a unidade. Isso. Aqui a gente faz a triagem dos pacientes, que já foram triados pela Secretaria de Saúde do município. E a gente faz a triagem dos pacientes que deram alteração nos exames. Que tem indicação de realizar futuramente uma biópsia de próstata, uma biópsia de mama. Que serão encaminhados para o hospital, que são procedimentos mais específicos. Que precisa de um centro cirúrgico, algo mais específico para estar fazendo. Bom, esta campanha, esta ação, já passou em outros municípios aqui da nossa região. Sim, a gente está desde segunda-feira, a gente já visitou Alto Taquari, Alto Araguaia, Ponte Branca, onde nós recebemos o município também de Ribeirãozinha e Araguainha. Hoje, Alto Carce e finalizamos amanhã em Pedra Preta. Nós estamos hoje recebendo o pessoal do Hospital do Câncer. Estamos com seis especialidades, eles estão fazendo os atendimentos. Esses atendimentos, eles são as demandas reprimidas que nós já tínhamos, os encaminhamentos na Secretaria de Saúde. Bom, Regiane, é importante a gente destacar que a população aqui do nosso município é sempre importante estar em contato com a sua unidade de saúde, para que assim possa estar participando de ações e campanhas como esta. Isso, é muito importante, a população está sempre nos seus PSF, cada um no seu PSF, buscando orientação também, porque assim, nós tínhamos várias demandas reprimidas lá, mas teve alguns casos que não estavam com nós, mas dependendo do caso, nós também conseguimos incluir aqui. Então, vamos lá.